Olá pessoal, estamos aqui no Let's Talk. Hoje eu tenho um convidado, um ilustre convidado, Márcio André de Souza Haas, que mora há bastante tempo em Budapeste. É um artista, escritor, poeta, cineasta e violinista. Não é Márcio? Ah, não diria violinista, mas tudo bem. Ah, mas toca muito bem, né? Obrigado. Márcio, recentemente você gravou um filme aqui em Budapeste com atores brasileiros, né? E é um filme que faz essa troca cultural entre Brasil e Hungria. Então conta um pouquinho como foi essa experiência. Esse filme foi um projeto de amigos. E a gente fez uma referência à novela Vaga, tanto que o filme se chama Novela Vaga, que é uma tradução errada de novela Vaga. Uma conexão entre Manuel Carlos e Godard.